Deixa os pilantra no fio da navalha O play na face, faz os boys nem querem me olhar De tarde de triunfo, passei derretendo A pista B, que me tirava pra meter uma mala Sei que hoje tô melhor que ontem Nossa postura não muda, só mantém Aroma do animal e que eu lancei Vai repelindo o veneno que eu passei Essa é a colhe da grow Nós sumi e bebe pelo morro em domingo de show As bebezinhas se amarram no flow Se for no beat do GM pode pra que gol Vou passar debochando na frente daquela ingrata Hoje tô convicto, sigo invicto, quero nem de graça Vou passar debochando na frente daquela ingrata Hoje tô convicto, sigo invicto, quero nem de graça Tô de Penny, primo de Kenny, safado pra mim Ela se rende quando vê o arsenal de naveira Passar, cor de creme da BM, na playlist Lil N Ela no banco da frente, viciar em A.E. Então mama, fala que me ama Só finge o piranha que acredito nisso Até deitar na minha cama, te crato bem malanda Depois que acontece a cruza saiu liso Quer me tirou na ralé, não vai ter no A.O.G. Ninguém vejo feio a pé, de nave quem não me quer Tô voando igual tu é, por isso ela quer voar Entra na estacionada A.V. e fuma os melhores Tô pelas ruas, SP roletando a quebrada Pensando que bagulho doido, como a vida passa Olha o ponteiro do relógio, nós sabe que passa Por isso que na vai não corre, mas cê tá mancada Então manda descer as garrafas, tô ligando pra nada Convoca as presença, que é só pau e água Quando nós quer, nós vai na fonte, nós sabe aonde acha Vem quente, cheirosinho, nem me pede usar Tá propícia da cheque mate, bebê fica à vontade Coloca o extremo sul, conhecer a maldade Sabe que nós é de verdade, não tá vendo o miragem Vem conhecer a favela, outro lado da margem E a passada de malandragem E a passada de malandragem E a passada de malandragem Vou passar debochando na frente daquela ingrata Hoje tô com Victor, sigo em Victor Quero nem de graça Vou passar debochando na frente daquela ingrata Hoje tô com Victor, sigo em Victor Quero nem de graça Amigo não é roupa que se troca Eu vou fazer dinheiro pra gastar com minha tropa Vou pro litoral, gastar mais de dez reais Com as morena radical, que curti os maloca Baby, me fala o que você deseja Eu vou te levar pra jantar, você vai ser minha sobremesa Minha nega, te puxo pra meca Rebola na seta, ouvindo um raça negra Eu vou bolar mais uma flor e o gê me acende Quero um VT disposto pra bater de frente O nosso time é muita trinta Nós é mais pra frente Eu vou deixando forte abraço pra gente da gente Saquei das corda pra fora Mostrei que nós de da moda Elegante e cabuloso Assume que nós é foda Saquei das corda pra fora Mostrei que nós de da moda Elegante e cabuloso Assume que nós é foda Quero desfrutar de tudo que é de bom Tô deixando meu passado no retrovisor Fala mais ou recalcado que eu aumento o som Tapar na cara desse cu que desacreditou Vou na picadilha com a morena gata do meu lado Será que ela se arrepende de eu ter ido embora? A vida do neguim mudou de um dia pra cá E onde eu passo eu vejo alguém falando que eu sou foda Me fala quem que tava lá Quando a fonte do meu jean foi secar Me fala quem que acreditou Fortaleceu O meu melhor amigo é Deus O segundo melhor sonho Me fala quem que tava lá Quando a fonte do meu jean foi secar Me fala quem que acreditou Fortaleceu O meu melhor amigo é Deus O segundo melhor sonho Vou passar debochando Na frente daquela ingrata Hoje tô com Victor Siga em Victor Quero nem de graça Vou passar debochando Na frente daquela ingrata Hoje tô com Victor Siga em Victor Quero nem de graça Tchau Tchau Tchau